Fala! Chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Flamengo recusa mais uma proposta, dessa vez do Al Nasser, dos Emirados Árabes, pelo atacante Rodrigo Muniz. Mas o clube ainda pretende formalizar mais uma proposta. Tiago Mendes está mais próximo do rubro negro. Lyon disse sim ao empréstimo, mas impôs condições e você vai saber qual é. A Rascaeta está de volta, mas o atleta não ficará à disposição para este Fla-Flu. Calma, mas é mais um reforço para esta sequência do Brasileirão. E Vasco, Ivaldo Mengão, pede socorro ao rubro negro. Vou explicar também o que foi que aconteceu. Está curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora, é tudo nosso. Mengão foi presa do ataque. Ajeitou, bateu, golaço. Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, o link está aqui. Mas vamos lá com a informação. Então assista este vídeo até o final. E deixa eu aproveitar este início e agradecer a todos vocês que nesta caminhada ajudaram a chegar a esta importante marca de 100 mil inscritos. Essa conquista é de todos vocês. E olha, o trabalho está apenas começando. Vamos seguir sempre com a intenção de levar um conteúdo de ainda melhor qualidade e credibilidade sempre ao lado do Mengão. Muito obrigado aqui de coração a todos vocês. Falando aqui diretamente de Guarulhos. Neste momento, ao tempo aqui, claro, a parcialmente nublado. A temperatura é baixa aqui na cidade que pertence à região metropolitana de São Paulo. Flamengo que vai enfrentar o Fluminense no Itaquerão na tarde de hoje pela nona rodada do Brasileirão. Somente explicando, hoje não farei o pré-jogo, mas teremos o pós-jogo, hein? Vai ter aquele pós-jogo gravado com toda a síntese e análise da partida que, com certeza, será uma grande vitória do Mengão. Então, conto com a sua participação. Aliás, a partir de agora, quero que você me diga de quanto o Flamengo vai vencer o Fluminense no clássico mais charmoso do Brasil. Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser me seguir nas redes, ó, tá vendo essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do meu nome no vídeo? Então, ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho e fique sempre por dentro do Mengão e também seja um dos mais de 100 mil inscritos aqui do canal. E agora, falando sobre essa situação do Vasco ter pedido socorro ao Flamengo, é verdade. Tudo aconteceu com o jogo da base. O Vasco, que era o mandante da partida, pelo acordo que tem com a federação e também com o Flamengo, o mandante tem a prerrogativa de transmitir os seus jogos. Independentemente da lei do mandante que voltou à voga, mas tem esse acordo tácito envolvendo clubes e federação do Rio. Então, o Vasco era responsável pela transmissão. E a transmissão tava extremamente intermitente, né? Caía toda hora. E aí, vamos dizer assim, os técnicos do Flamengo procuraram saber o que tava acontecendo e descobriram que o Vasco tava transmitido em 4G. Gente, eu transmito meu prêmio pra jogo em 4G porque tá dentro das minhas possibilidades, né? Então, não tem condição de adquirir, por exemplo, um Live View, né? Que trabalha com transmissão via satélite. Mas aí o Flamengo tem esse equipamento que custa mais de 10 mil reais e cedeu para o Vasco para que a transmissão pudesse ser feita de maneira linear e sem quedas, o que vinha suscitando até mesmo reclamação dos torcedores do Flamengo que queriam acompanhar a partida. Infelizmente, não deu pro Flamengo. O Flamengo perdeu o jogo por 2 a 0. Mas, gente, eu fico imaginando um clube que se pretende grande, como é o caso do Vasco, né? Que é tido e havido como arquirrival do Flamengo transmitindo em 4G uma partida. Meu Deus do céu. É de ficar esparrecido, sinceramente. O clube não ter 10 mil reais para comprar um equipamento de transmissão via satélite realmente é algo, no mínimo, preocupante. E você? O que achou dessa situação? Acho que o Flamengo acertou em ajudar o Vasco ou você acredita que o Flamengo deveria ter deixado os caras se virarem e a transmissão continuar ruim? Deixe abaixo aqui a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato, através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E Arrascaeta está de volta. O jogador foi eliminado com a seleção uruguaia nos pênaltis para a Colômbia. Depois de um insosso empate em 0x0, o Uruguai foi para a disputa de pênaltis e acabou cometendo algumas falhas. E o Arrascaeta, que foi substituído no segundo tempo, até pelo Facundo Torres, jogador que chegou a ser especulado. No rubro negro, o atleta é bom de bola, hein? O garoto assiste algumas partidas dele na Copa América. Ao contrário do Arrascaeta, que não consegue repetir na seleção uruguaia o desempenho que tem com a camisa do Flamengo, onde ele é craque incontestável, titular absoluto da equipe, no Uruguai ele ainda tem dificuldade para apresentar o futebol que todo mundo sabe que ele tem. Mas esse moleque, Facundo Torres, ele entra e arruma um salseiro. E olha que moleque tem apenas 21 anos. Só que o problema é que o Peherol pediu uma fábula pela contratação do atleta. Fato é que o Arrascaeta não vai ficar à disposição, apesar de ter atuado aqui no Brasil, mas ele não fica à disposição para a partida diante do Fluminense. Ele vai receber dois dias de folga, já se apresenta nesta semana para a disputa do jogo com o Atlético Mineiro, que acontece na quinta-feira, pela décima rodada do Brasileirão. O jogo acontece no Mineirão. Então, todos os jogadores que puderem estar à disposição, lembrando que para esta partida, o lateral-direito Maurício Isla e o volante paraguaio Pires da Mota podem ficar também à disposição. Talvez o Pires da Mota não, porque ele não teve férias no futebol turco. Ele que estava emprestado ao Geklen Birlus, Ankara, da Turquia, e emendou direto com a Copa América. Então, a tendência é de que ele permaneça no período de recesso e depois venha a se apresentar. Mas, e você? Torceu para o Uruguai ser eliminado? Olha, quero morrer amigo de vocês, hein? Mas o Arrascaeta está de volta. E você acha que o jogador é imprescindível mesmo? Fez falta durante esse período em que ele esteve a serviço da seleção uruguaia? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você quer um plano de saúde que caiba no seu bolso e que tenha qualidade, vá até o link que está na descrição, preencha o formulário e o consultor vai entrar em contato. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. O jogador que já manifestou publicamente o seu desejo de vestir o manto sagrado, principalmente porque o Flamengo é comandado por Rogério Senna, que é muito próximo, amigo mesmo, do Thiago Mendes. E o atleta chegou a ser comandado, atuou ao lado do Rogério Senna, enquanto jogador, e depois quando o Senna tornou-se técnico do São Paulo, ele foi comandado pelo profissional. E lógico que o Senna, que foi quem fez esta sugestão, foi quem indicou a contratação do jogador, também vem participando ativamente para que ele consiga esta liberação. A informação é do Gustavo Henrique dando choque. Eu consegui, através de alguns amigos ligados à diretoria do Flamengo, e também amigos que são próximos do Juninho Pernambucano, que é o manager do Lyon, de que realmente existem algumas condições para que isto aconteça. Primeiro, o Flamengo terá que arcar com a totalidade do salário do jogador, que gira em torno daquilo que o Gerson recebia. Ou seja, rei morto, rei posto, ele preenche a lacuna deixada, portanto, pelo Gerson, que se transferiu recentemente para o Olympique Marseille. Até aí não teria problema. Existe uma outra questão, que o Lyon não abre mão de emprestar o jogador pelo período de uma temporada, desde que haja um valor fixado para aquisição em definitivo de um valor de 5 milhões de euros por 50% dos direitos do Thiago Mendes. Então, justamente por isso, o Flamengo é um pouco reticente. Acredita que se o valor fosse um pouco menor, ou, então, a parcela dos direitos fosse um pouco maior, aí poderia haver o negócio. E outra, o Lyon quer atrelar isso a metas, o desempenho. Ou seja, se ele alcançar um determinado número de partidas ou um determinado número de minutos em campo, o Flamengo automaticamente seria obrigado a desembolsar essa quantia. Então o Flamengo não quer obrigação, o Flamengo quer a possibilidade. No caso, na avaliação dessa temporada, se ele for bem, aí o Flamengo faz um esforço, vai lá e paga para ficar com o jogador em definitivo. Portanto, está nesse pé a situação. E até o próprio jogador tem pressionado o clube francês para obter essa liberação. Além do próprio Rogério Senne, que tem uma boa relação com o Juninho Pernambucano, também tem conversado com o ex-jogador do Vasco da Gama e da Seleção Brasileira para que haja também essa boa vontade por parte dos dirigentes franceses na liberação do Thiago Mendes. E você, o que acha? Está torcendo para que dê certo essa negociação? Lembrando que se o Thiago Mendes for contratado, está descartada a vinda do Renato Augusto. É um ou outro jogador. Praticamente impossível serem contratados os dois. Mas quero saber de você. Deixe abaixo aqui o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você gosta das taças que aparecem no meu cenário, então você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jabas das Taças, os contatos para falar com ele, incluindo o zap. Estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E o Flamengo recusou mais uma proposta. Depois de rechaçar a oferta feita pelo Atlético de Madrid, foi a vez do Alnácer dos Emirados Árabes. E olha que já estava tudo acertado com o Rodrigo Muniz. Inclusive a questão salarial. Olha só, o jogador receberia em três anos de contrato 4 milhões e meio de dólares. 1 milhão e meio de dólares. Cerca de 7 milhões e meio de reais por ano. Mais do que isso, 5 mil dólares para cada gol ou assistência, ou seja, participação direta em gol do Alnácer que ele fizer. E ainda, carro e casa de graça durante o período em que ele permanecia no Clube Árabe. Já estava até acertado o valor de uma multa recisória pelo contrato de três anos, no valor de 15 milhões de euros para o jogador. Mesmo assim, o Flamengo rechaçou essa proposta. Porque o Alnácer acenou com o pagamento de 5 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador. Tudo bem que aí o Flamengo ficaria com uma parcela ainda do atleta, o que com certeza poderia vir a ser uma vantagem, uma transferência futura. Só que o Flamengo acha o valor baixo. Aliás, esses valores foram muito próximos dos oferecidos pelo Atlético de Madrid. O Flamengo também recusou. A diretoria do Flamengo entende que, apesar de o atleta não ser indispensável, mas que hoje ele está valorizado e que o Alnácer pode aumentar o sarrafo, pode oferecer um valor maior que esse. O Flamengo agora aguarda uma nova proposta por parte dos árabes para poder conversar. Lembrando que o Flamengo detém 50% do Rodrigo Muniz. Mas como é que é isso? O Flamengo vai vender os 50% e vai ficar com parcela? O Flamengo entrou com um acordo com o Desportivo Brasil, que é detentor dos outros 50% do jogador, que foi revelado lá e com 17 anos. Se transferiu para a base do Flamengo e o Desportivo Brasil vai ficar com 30% do valor da negociação e o Flamengo ficaria com 70%. Por isso o Flamengo não quer negociar por esse valor. que por 5 milhões de dólares, o Flamengo ficaria apenas com 3 milhões e meio. E 1 milhão e meio de dólares iriam para o clube do interior de São Paulo, que trabalha no fomento de jogadores das categorias de base. Então o Flamengo quer aumentar essa quantia o mais alto possível para que justamente com o desconto que vai acontecer no repasse ao Desportivo Brasil, que sobe uma parcela boa para o Flamengo. E mais, o Flamengo vai colocar uma parcela maior do Desportivo Brasil e ainda vai resguardar cerca de 20% dos direitos econômicos do atleta. Por isso, então, essa composição, mesmo cedendo 50% do jogador, o Flamengo ainda ficaria com uma porcentagem, uma transferência futura. Mas o que você acha? Você venderia por esse valor ou você acredita que o Flamengo está certo em endurecer essa negociação? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem o aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe com a galera. Gostou? Então, deixa o seu like. Mas não vá embora agora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.